Você tem medo? Não. Você tem? Tenho, lógico. Então senta lá, senta lá perto do plano. Não, não, não. Senta lá, senta lá. Não, isso aí não dá não. O que que é? Isso aí não dá não, o que já passa agora? O que que eu vou passar? O túnel da morte. Não dá, não. Eu gravei e agora... Semana que vem eu vou voltar lá, eu e você. Não, eu não. A matéria que você vai ver agora, muita gente que mora aqui em São Paulo vai falar, Geraldo, eu nem sabia que existisse túnel da morte em São Paulo. Não, não. Não, não é história de fantasma, não. É um túnel que existe debaixo de um hospital, aqui em São Paulo. Um hospital referência na América Latina. Hospital das clínicas, referência em todo o mundo. Só que muita gente, era quase que um segredo, depois dessa matéria, aí todo mundo, ah, até... Mas ninguém sabia que debaixo do hospital tem um túnel gigante, aonde os mortos que morrem, pacientes que morrem no hospital, tem que passar por esse túnel. Durante décadas, cada história, e eu fui até lá. Você teria coragem? Leva lá, o túnel dos mortos em São Paulo. A nossa história de hoje começa aqui, no HC, no Instituto Central. O Balanço Geral está contando histórias que São Paulo não conhece. Geraldo Luiz, o que você está fazendo aqui no hospital? A matéria hoje é sobre doentes? Antes, não. O que eu vou contar hoje chega a ser surpreendente. Esse prédio que vocês estão vendo... Vem cá comigo, meu cara. Esse prédio que vocês estão vendo, ele foi construído na década, ainda na década de 40, ano de 1944. Hoje o Complexo HC é muito grande, mas o primeiro prédio que foi construído foi aqui. Foi erguido aqui. Talvez você não estava nem vivo. Ano de 1944, esse prédio aqui foi construído. Depois vieram os outros prédios, tornando-se assim o Complexo Hospitalar HC, que é enorme. O Brasil passa por aqui. Só que o que São Paulo, não imagino... Dá uma olhada a quantidade de pessoas a caminho de consultas. Girou pra mim, meu querido. Dá uma olhada. É uma quantidade realmente absurda. Dá uma olhada. São pacientes, gente do Brasil todo que vem buscar apoio, cirurgias, aqui no Hospital das Clínicas. Que hoje o HC é referência mundial. Mas quando me contaram essa história, eu falei, mas existe mesmo isso? A partir de agora, preste atenção. Porque nós vamos revelar um mistério que tem aqui no hospital. E ninguém sabe. Todo mundo pisa. Todo mundo pisa nele. Eu tô quase pisando, você quer ver? Vou caminhar. Nós vamos chegar até ele. Filma o meu pé. Dá uma olhada exatamente aonde eu estou. Num plano mais aberto, você vê agora aqui uma calçada. Por onde passam dezenas e centenas de pessoas por dia aqui no hospital. Eu repito, girando pra gente, que passam dezenas, dezenas de pessoas, dezenas, todas em busca de consulta. Só que o que essas pessoas não sabem é que quando elas passam por esta calçada, sabe aonde é que elas estão pisando? Você sabe o que é que tem aqui debaixo? Aqui, ó. Onde nós estamos pisando aqui? Dá uma olhada. A senhora que tá rindo aí. A senhora sabe onde que a senhora tá pisando agora? Na calçada. Hã? Na calçada. Na calçada. É, mas não é só uma calçada, não. Sim, é. Vem cá comigo, a senhora. Vem cá, vem cá. Vem aqui, vem aqui. Exatamente aqui. Tensão. Parou. Aqui. Sabe onde que a senhora tá pisando? Então, eu não tenho ideia. Continuo pensando na calçada. Não. Eu também pensei que a gente tava assim, pisando só sobre uma calçada. Sim. Sabe o que que tem aqui debaixo? Tá encostada aí, né? Estou. A senhora não tá sentindo nada de esquisito? Não. Nada? Não. Certeza? Uhum. Atenção, população. Essa calçada tem um mistério. Vocês estão pisando. Ninguém imagina o que é que tem aqui embaixo. E quando nós revelarmos no que que esse povo tá pisando, acho que a metade vai sair correndo daqui. Você já deve ter passado nessa calçada aqui. Só que é uma calçada realmente normal, uma rua normal que dá acesso aqui ao Instituto do Coração, ao Hospital das Clínicas. Então, passando por aqui, ninguém percebe que tem. Ninguém. Só que todas essas pessoas, todas essas pessoas um dia podem passar aqui debaixo. Alguma delas. Olha essa figura aqui, ó. Ah, que nada. Essa diferença é bonita, né? Você é bonita, hein? Vem cá. Emagreceu, ficou bonitinho. O que é? Ficou bonito, emagreceu. É, gostei. Dá um abraço. Ó, tem uma caloria. Como é teu nome, figura? É Antônio Carlos, Tony. Vou chamar Tony. Isso. Tony, olha no buraco. Aí tem rato aí, não tem? Ah, tem que ir mais cena, não tem? Não acaba com a matéria. O que que tem aqui debaixo? Olha, olha lá. Sente. Eu quero que você sinta. Ele tá olhando agora. É o corredor da faca, né? Hã? É o corredor da faca. Você passa aí pra entrar na faca. Tem nada aí não, meu querido. Valeu. Vai lá, vai lá. Assiste nós. Vai lá na prefeitura de Itapebi. Balança! Balança! Seguinte. Assegura que a gente encontra. Aqui debaixo tem um túnel. Só que agora vocês vão saber e vão encontrar uma pessoa. Com licença, gente. Tem uma pessoa me esperando aqui, olha. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Deixa eu ver. Meu pai do céu. O que que é aquele homem lá? O que que é aquele... O que que é aquele homem? O que que é... E daí, geral? Como, pai? Tudo bem? Pera um pouquinho. Pera. É o senhor? Sou eu. Sou eu. É o senhor que vai me levar? Sou eu. Sou eu que vai levar o senhor. Eu não quero descer lá embaixo Vamos lá, vamos lá Eu não quero descer lá embaixo Você não quer? Eu não quero descer lá embaixo Olha lá, olha o que ela falou, um homem desse tamanho com tanto medo Tudo bem, um homem desse tamanho com medo O senhor trabalha lá embaixo? Não, eu trabalho aqui em cima Se precisar ir lá, eu vou Aliás, como eu vou agora, eu vou com vocês Normalmente eu vou sozinho, vamos lá Tá aqui debaixo o túnel? Tá aqui debaixo Existe mesmo? Existe Não é mentira? Não é mentira Vamos lá Vamos lá O que que é? O que que é? Vai pegar você, Geraldo Cuidado com o que? As almas que vão pegar você Que almas que vai pegar eu? Vai, mulher Eu estou aqui com o senhor Sebastião Ele vai ser o nosso guia Geraldo Luiz Aonde é que o senhor Sebastião vai nos levar? A nossa história começa agora Pode revelar o mistério Debaixo daquela banca tem o que? Um túnel Esse túnel Ele transporta Esse túnel ele leva Esse túnel ele esconde Ou esse túnel serve Pra que? Pra levar óbito Simplesmente pra levar óbito Pra levar morto? Pra levar morto O senhor tá brincando? Não, tô falando a verdade Mas como assim um túnel? Como assim um túnel que leva morto? É um túnel Um túnel que leva morto Até o local de... Da verificação Dos exames finais Pra inteiro Se o senhor morrer Se eu morrer... Se tiver aqui vai por ali Vai pelo túnel mesmo Túnel? Um túnel que transporta cadáver? Um túnel que transporta cadáver O senhor trabalha com defunto? Dá risada desse jeito? Sempre, cara Eu só vou lá agora Pra fazer manutenção Eu já trabalhei muito Mas a bola tá mais light um pouquinho Eu vou te levar lá Vamos lá Ai meu Deus Só vamos lá Vamos lá Vamos andando O senhor trabalha há quanto tempo aqui? Há 30 anos 28 só Nesse instituto aqui Dois no instituto do lado Exato Há 28 anos então? 28 anos Onde que é? É? Vamos levar a gente Calma um pouquinho Eu vou ver se a chave chegou É, só vou ver se a chave chegou Ah O que que é isso? Uma chave Essa é a chave Essa é a chave Chave do? Túnel Dá uma olhada o que que tá escrito lá Túnel do SVO O que que é SVO? Serviço de verificação de óbitos Essa é a chave que abre o túnel Essa é a chave que abre o túnel Com certeza Quando você começou a trabalhar lá Deu medo? Ah claro As primeiras duas, três vezes que você entra lá Com certeza Qualquer pessoa tem medo Mas calma Eu já entrei lá mil vezes Não vai ter problema nenhum Nas primeiras vezes daqui que que dá? Na hora que entra lá? Só um friozinho na barreira Nada mais do que isso E tanto lugar pra você trabalhar Por que que você escolheu lá? Fazer o que? É o que sobrou O que apareceu Hã? Está com medo Não é medo Não é todo lugar que vê esse negócio de morto aí Pois é, não pode ficar assinado Tudo dará certo O senhor tá me assustando Não, não é jeito de não É lá naquela porta? Você não tem barulho de geladeira não Parou Vem comigo Todos nós temos medo De alguma coisa você tem medo Tem gente que tem medo de entrar em elevador Tem pessoas que não dormem com a luz apagada Tem que ter uma luzinha lá no banheiro Todos nós O medo faz parte Até da evolução E quando Vocês vão ver agora eu entrando no túnel Independente de religião É um local De uma energia tão forte Porque por lá passaram Mortos E nós somos espíritos Nós somos Estamos em um corpo Que um dia esse corpo aqui que vocês estão vendo Vai embora O espírito diz que Se o espírito for bom Se ele for livre ele vai embora Há espíritos que ficam presos Gente muito materialista Gente que olha Não aceita a morte E o espírito fica Você acredita nisso? Sim ou não? Você vai conhecer agora O túnel dos mortos Do hospital das clínicas Se a gente se sente bem Não A sensação que eu tive lá foi a seguinte Eu queria sair rápido Porque parecia Ele não é tão Ele tem Ele não tem uma extensão de De dois Um quilômetro Mas é tão tenebroso Que parece que não passa Você vai andando Ele tem umas Três, quatro luzes fluorescentes Uma no começo No fim Depois algumas Algumas lâmpadas penduradas E é por lá que agentes funerários E esse túnel existe lá até hoje Desde a década de 40 Quer dizer Quem estiver no hospital das clínicas E morrer Aí tem inclusive Lá no IML Tem inclusive um escorregador Coloca o corpo O corpo Não, eu sinto mal Porque eu trabalhei com defunto Todos E olha que eu trabalhei Do primeiro dia que eu entrei No Instituto Médico Legal Até o último dia Sempre Porque é uma sensação Imagina Vai fazendo as contas E no fundo do túnel Esse túnel liga Lá a sala de necrópsia Aí eu não consegui entrar É incrível isso né Não, não consegui Voltei É porque É porque o seguinte Existem vários tanques lá Onde são colocados Esses corpos Alguns Dos desconhecidos Vão pra geladeira E aí fica a geladeira 1 Geladeira 2 E é cerca Olha E ele aí Esse cara aí Tem uma energia boa assim Já se acostumou É um cara Que tem gente Que fala com os mortos Acredito que eu tô falando Eu trabalhei com um cara No IML Chamado Vicente Metitier Um dos maiores Auxiliares De necrópsia Que eu conheci Que era o Vicentinho Auxiliar Ele olhava pro corpo Nesse lugar aí E ele já sabia Ele encontrava a bala Antes do perito E ele falou Geraldo O corpo fala Falei Como assim Vicente? Exato Os corpos falam Se a gente tiver Atenção O corpo denuncia Do que morreu Quer vir comigo? Vem comigo Quer entrar? Pra você que acha Que é uma grande besteira Vem comigo Faça a caravana Abre um pouco mais Viola Eu faço Eu faço Uma caravana E levo lá Dez telespectadores Vamos lá comigo E outra coisa Que também não vou mentir Pra vocês No dia que eu gravei isso aí Era pra ter sido gravado Assim Papapapá Não deu Não deu Um pouco depois Ah, mas já está com a mesma camisa Claro Lá vamos Coloquei no dia Parei a matéria Voltei pra Record Não consegui E voltei no outro dia Pra gravar Tamanho O que eu passei Mal E vocês vão saber o porquê Aumenta o volume da sua televisão E fica bem de frente dela Bem Mas olha E aí você vai saber O que eu estou falando O senhor está me assustando Não De jeito nenhum Ah, é lá Naquela porta Lá? Não Aqui Ah Vai de escada Vamos de escada Eu tenho que ir lá Mas não é aqui não, né? Não, não é aqui Ah Nós vamos conhecer o Não vai Olha o senhor na frente Nós vamos conhecer Que barulho que é esse? Parece que está aparecendo Barulho de geladeira Não, não é barulho de geladeira Não, a geladeira está muito aqui Hã? Não é barulho de geladeira não A geladeira está muito aqui Vocês estão de sacanagem É barulho de geladeira, é isso? Não, não é não Meu Deus do céu Nós estamos agora descendo Aqui No Instituto Central É isso? Estamos descendo Sabe aquela calçada? Sabe aquela Sabe aquela Deixa eu falar aqui com o meu povo Aqui em instante só Sabe Espera um pouquinho Fica aí Sabe aquela calçada Lá em cima? Então, nós estamos descendo Agora Para ficar debaixo daquela calçada E aqui embaixo tem um túnel Meu Deus do céu Onde passam os corpos Quer dizer Os pacientes que morrem aqui no hospital São transportados Por esse homem Que há muitos anos Ele diz que é só respeitar Não está bom até aqui não? Não está bom aqui Não está bom não Você veio aqui para ver o túnel, né? Então vamos lá ver o túnel Chegando ou não? Não Ainda tem mais um pouco ainda Vamos lá Onde é? Pode ficar secado Relaxa Que tudo vai dar certo Esse túnel fica aberto 24 horas por dia? Não Tanto é que a chave aqui Ele não pode ficar aberto Por que ele não pode ficar aberto? Porque ele é um lugar restrito Só esse tipo de serviço E se nós largássemos esse túnel aberto A gente corria risco de alguma pessoa Todo mundo que vem aqui Por mais que tenha visto Ele não conhece o prédio direito Então pode pegar uma porta dessa aí E entrar e acabar se assustando Com o silêncio que é aí dentro É muito silencioso lá dentro? Ah, claro Tanto é que a gente se assusta Naqueles respiros Se alguém falar alto lá A gente pode se assustar Com as pessoas falando na rua Porque é um silêncio muito grande Chegamos na porta É aqui? Atenção Brasil Atenção Brasil Esta Esta é a porta Que vai nos levar Calma Essa é a porta Que vocês estão vendo Que vai nos levar até o túnel Ao misterioso túnel Aqui do Instituto Central É por essa porta A pessoa A pessoa que morre Passa por essa porta Com certeza Quantos mortos já passarão por aqui? Não tenho como dizer Aqui é um prédio de 11 andares Praticamente 9 andares Dentro da enfermaria Além disso tem o pronto-socorro E eu não posso informar Nem o que acontece Mas é muito? Não sei É o negócio Lutar com o número De uma coisa Que não tem como a gente falar Até por causa do tamanho Desse prédio Mas você já passou muito corpo aqui? Já De manhã De tarde À noite De madrugada De madrugada? Claro Sozinho? Não Aqui Só entra Só entra duas pessoas Para levar corpo Não entra uma pessoa Quem entra duas pessoas? Quem são as duas pessoas? Essas pessoas As pessoas Por exemplo Na enfermaria Aqueles que são escolhidos Para levar o corpo Então eles tem que vir em dois Sei É É aqui? É aqui Engraçado que me arrepia até hoje É incrível Existem histórias Que marcaram a minha carreira E o balanço E essa é uma Esse túnel Existe até hoje É a história de São Paulo Prepare-se para entrar agora Num túnel que eu tenho certeza Que você deve falar Tomara que eu nunca passe Ou se for passar Que eu demore uns 40 50 anos Sabe que eu mais A coisa que eu mais aprendi Trabalhando no ML Que a gente não é porcaria nenhuma Nada Nada Aqui numa fração de segundos Tudo acaba E a gente entra Por essa porta Dá uma olhada só Coloca essa Tem gente que me pergunta Coloca aqui Gruda na tela Tem gente que me pergunta Por que que eu faço essas caras? Porque eu sou assim É só você ver minha cabeça transpirando Que não tem como mentir Você não consegue fabricar o suor Você não aperta um botãozinho Falar, ai, é, deixa eu transpirar Contudo que agora É só você ver também Tô volando a transpirar Porque a energia espiritual Nesse local A gente sente espíritos aí Ai, Geraldo, eu não acredito Tá bom Respeita eu No qual? A mesma coisa que aconteceu Lá em 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 Paranapiacaba Eu fui tentar gravar lá E não E não Eu não falei pra vocês Que eu ia voltar lá Pra ver se o balanço Balançava à noite Falei pro diretor Não vou E cada vez que eu vou Nesse lugar Eu volto sugado Parece que é uma energia Que me tira, cara Parece que é energia Que me tira E aí começo a passar mal E Qualquer dia desses Eu vou contar as histórias Como Como lavador De defunto Que fui E que aprendi muito E tem histórias Muito curiosas Como uma vez Quando eu tava lavando Um defunto E o defunto espirrou Tava lavando Tô falando sério Tô falando sério Você que é auxiliar De necrótese Você sabe Que eu tô falando besteira Eu tava lavando Com a esponja É Aí toca isso aqui Aí o defunto Falei Senhor Não faz isso Comigo Tô te falando Você imagina Um defunto Duro Parado Falei Meu pai Ressuscitou Virei Jesus Olha Eu saí do IML Até a minha casa Que de ônibus Era 40 minutos E eu não vi o trajeto E aí o dono da funerária Na época O Angelo Me ligou Falou Você é o irresponsável Como que você larga Eu falei O defunto espirrou O defunto espirrou Homem Então tem cada história Que você não faz ideia Aliás Um dia eu quero entrevistar Um auxiliar de necrótese Pra você ver Ou entrar no Instituto Médico Legal Eu gostaria de gravar Sem mostrar corpos Como um dia eu mostrei Você quer ver Como que um corpo é Cremado Eu fui num crematório Nós temos aí também Podemos colocar amanhã É uma curiosidade Uma matéria curiosa Como que se crema corpos É interessante Vamos entrar agora no túnel Eu quero que você Sinta comigo O que que é Virgilão Ó daqui a pouco Dá pro sofrer fiscal ou não Pisca a porta da cadeia lá Daqui a pouco O Viola vai sair hein Eu tô recebendo a informação Nós vamos interromper a matéria Daqui a pouco O ex-jogador Viola Tá pra sair Já saiu a assinatura da juíza O Alvará lá de soltura E daqui a Porta da cadeia Estamos ao vivo No primeiro DP Assim que ele sair A gente interrompe a matéria O primeiro DP Que é comandado Pelo excelente delegado Doutor Marcelo Tá E o helicóptero Flagrou um incêndio também Dá uma olhada É um incêndio aí Daqui a pouco É O tempo tá seco né cara Se for grave A gente volta Preparados Túnel dos mortos Seja bem vindo Pode entrar Porque um dia Essa casa Na tela lá pra mim Essa casa pode ser sua É um incêndio muito grande Chegamos na porta É aqui Atenção Brasil Atenção Brasil Esta Esta é a porta Que vai nos levar Calma Essa é a porta Que vocês estão vendo Que vai nos levar Até o túnel Ao misterioso túnel Aqui do Instituto Central É por essa porta A pessoa A pessoa que morre Passa por essa porta Com certeza Quantos mortos Já passaram por aqui Não tenho como dizer Aqui é um prédio De 11 andares Praticamente 9 andares Desse tem enfermaria Além disso tem o pronto-socorro E eu não posso Informar nem o que acontece Mas é muito Não sei É o teu negócio Lutar com o número De uma coisa Que não tem como A gente falar Até por causa Do tamanho desse prédio Mas você já passou Muito corpo aqui Ah já De manhã De tarde À noite De madrugada De madrugada Claro Sozinho Não Aqui Só entra Só entra duas pessoas Pra levar o corpo Não entra uma pessoa Quem entra duas pessoas Quem são as duas pessoas Essas pessoas Essas pessoas Por exemplo Na enfermaria Aqueles que são escolhidos Pra levar o corpo Então eles tem que vir em dois Sim É O corpo O corpo vem Essa é a maca Isso aqui é o teu instrumento de trabalho É Não pega ele Na realidade Isso aqui já veio Da enfermaria De onde aconteceu o óbito Então por exemplo A pessoa morreu Tá na enfermaria Eles pegam Eles lá Já colocam aqui em cima Faz todo o procedimento E traz Normalmente duas pessoas Eles vão subir aqui Um aqui na cabeceira O outro nos pés E vão até o Esse é o trajeto que você faz com o cadáver Esse é o trajeto que tem que ser feito com o corpo Primeira vez que você fez isso O que o senhor sentiu? Olha O que que vira? Né E até porque É que ele tá um negócio Se eu falei que queria E eu aceitei a trabalhar Na profissão Na época Atendente de enfermagem Então eu já sabia Que o risco Que eu corria De ter que fazer isso Era grande E eu tive que enfrentar Uma vez Duas Sabe lá Quantas vezes Eu tive que entrar aqui Durante O senhor já transportou o que? O senhor Vou dar uma paradinha aqui O senhor já transportou o que? Cadáver de homem De mulher De criança De criança É que ele tem um negócio Aconteceu Não tem Mas não dá pra fazer mais nada Então vamos Vamos levar pro lugar Pra tanto Temos procedimentos legais E entregar pra família Por que que as pessoas tem medo de entrar Nesse túnel? Geraldo Eu te digo uma coisa Eu não sei se realmente as pessoas tem medo de entrar nesse túnel O que acontece é o seguinte É o respeito Porque a princípio a pessoa vai estar carregando um corpo Então é aquilo que eu falei Que vocês vão estar vendo daqui a pouco Vocês já passaram por lá É o respiro A direita que eles respiram lá Ali é perigoso Alguém falou meio alto lá em cima Dependendo da hora que você está passando aqui Você vai assustar Porque olha Por enquanto A gente não está ouvindo barulho nenhum E nem à noite Nem esse barulho você ouve O grande problema é que as pessoas Quando vêm aqui a primeira vez É claro Eles vão ter frio na barriga Eu já tive amigo Que chegou depois do óbito Dentro do elevador Ele voltar pra trás Porque a minha função Quando eu venho com alguém É fazer com que ele crie confiança Em fazer o serviço Então passei a máquina A máquina pra ir na porta do elevador Quando ele coloca dentro do elevador Ele colocou e voltou pra trás disso Olha tchau O homem está mexendo Espera um pouquinho Um auxiliar seu estava transportando um corpo Quando chegou Quando vocês chegaram no elevador O que que ele falou? Ele foi Eu passei a maca pra ele Colocar o óbito Dentro do elevador Eu coloquei Voltou pra trás Dizinho O óbito está mexendo O corpo está mexendo? Não, não está Eu voltei Fui lá Fiz uma coisa Que eu não podia fazer Entrar dentro do elevador Normalmente a gente não entra Mas por que que eu fiz isso? Pra mostrar pra ele Olha Tem que ser feito assim Descobri o corpo Deu uma olhada Falei Cara, não está mexendo Vamos andando Foi, entregou o corpo É Voltamos embora Enfim É Teve Eu tenho uma amiga minha Ela não trabalha mais comigo Certa vez Aí eu fui Trabalhar Depois do serviço Tudo pronto Não viu? Atenção agora Que uma outra história Que o Tião vai contar 90 dias depois A gente conversou No assunto informal E ela disse pra mim o seguinte Olha Aquele dia que a gente foi Levar o óbito Você não sabe o medo Que você não passou Eu trabalhei direitinho Eu falei pra ela Eu não forro a minha cama Com um lençol branco Porque eu tenho medo De difunto Quer dizer Ela subiu comigo Foi até o final A gente entregou o corpo Voltou Nada aconteceu É aquele que eu sempre falo Pra fazer esse serviço Essa é a parte Talvez pior do serviço Pra gente fazer Tem que ter Muita responsabilidade Porque se não tiver Aqui dentro Se alguém de um espirro Com uma pessoa medrosa Se eu por exemplo Estou vindo com você Você medrosa E o de um espirro Está só nós dois Você vai levar um susto Do caramba E é capaz de dar um litro Então é por isso Que a gente Olha Durante Dá pra imaginar Nós estamos aqui Tião Nós estamos aqui Nesse túnel Que foi construído Muito bem A partir de agora Todo o Brasil E a recorde internacional Alô Brasil Balança meu povo É o Geraldo ao vivo Duas horas da tarde Aqui no Brasil Com as principais notícias Do dia E as curiosidades Do nosso país Atenção Pra você do Brasil Que está chegando agora Eu estou Fazendo uma matéria agora Estou dentro Do Hospital das Clínicas Aqui de São Paulo O respeitado O renomado Hospital das Clínicas O que ninguém sabia É que debaixo Desse hospital Tem um túnel Que foi Quando ele começou A ser 1911 Vê aí Dá aqui o papel Pra mim Rapidamente Marcos Pelas informações Que um telespectador Passou pra mim No Twitter A construção dele Começou no ano De 1903 E terminou no dia 11 do 11 de 1911 E esse túnel aí As pessoas que morrem Os pacientes que morrem Todos passam por aí É considerado O túnel da morte Que fica debaixo De uma rua Vamos continuar Vendo a reportagem Duas horas da tarde Um minuto Duas e um Vamos continuar Vendo essa reportagem Curiosa Você iria Teve Eu tenho uma amiga minha Ela não trabalha Mais comigo Certa vez Eu fui lá Trabalhar Depois do serviço Tudo pronto Não viu Atenção agora Que uma outra história Que o Tião vai contar 90 dias depois A gente conversando Um assunto informal E ela disse pra mim O seguinte Olha Aquele dia que a gente Foi levar o óbito Você não sabe O medo que você me passou Eu trabalhei direitinho Eu falei pra ela Olha Eu não forro a minha cama Com lençol branco Porque eu tenho medo De difunto Quer dizer Ela subiu comigo Foi até o final A gente entregou O corpo Voltou Nada aconteceu É aquele que eu sempre falo Pra fazer esse serviço Essa é a parte Talvez pior Do serviço Pra gente fazer Tem que ter Muita responsabilidade Porque se não tiver Aqui dentro Se alguém De um espirro Com uma pessoa medrosa Se eu por exemplo Tô vendo com você Você é medrosinho De um espirro Tá só nós dois Você vai levar Um susto do caramba E é capaz de dar um rito Então é por isso Que a gente Olha Durante Dá pra imaginar Nós estamos aqui Tião Nós estamos aqui Nesse túnel Que foi construído Em 1944 Agora vocês conseguem Imaginar Quantos corpos Passaram por aqui Quantas pessoas Morreram É realmente Muita gente A história de São Paulo Passa por esse túnel Só que quem tá em cima Que rua que é aqui em cima O nome da rua mesmo Doutor Enéas Carvalho de Aguiar Rua Doutor Enéas Carvalho de Aguiar Quem passa Aqui em cima Aqui em cima Rua Doutor Enéas Não imagina Que aqui embaixo Dá uma olhada Aqui é o túnel Onde passam os mortos E muita história Durante todos esses anos Lenda Histórias que o povo conta É lenda Histórias que o povo conta E eu por exemplo Eu Ao longo de pelo menos 28 anos Dos 30 Que eu trabalho aqui dentro Eu faço esse trajeto Eu nunca ouvi Nunca vi Nada E nunca ouvi A não ser um cachorro Certa vez Ali no 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 Respiro Que eu falei pra vocês Você que trabalha com os mortos Você Acredita em fantasma aqui? Não Caramba Eu já passei aqui Não sei quantas Quantas vezes Eu nunca Vi Nenhum Será que eles tem medo de mim? Olha Não acredito que você Não dá pra imaginar Que você Trabalha com tanta naturalidade Trabalha com muita naturalidade O que ele vai fazer ali É que pode assustar as pessoas Não vai assustar nós O que que foi? O que que foi? Ele tá com a mão no interruptor Não é? Ai gente Não faz isso Tá com a mão no interruptor Não faz isso não Não faz isso não Por favor Pelo amor de Deus Não faz isso E eu não me assustou Pra mim seria uma queda de energia Seria uma queda de energia Ah gente Olha É verdade O cara da produção ia apagar a luz aqui Obrigado Obrigado E eu ia sair daqui numa boa E ia ter que fazer Acalmar vocês Mas é pra Não faz isso não Cris Por favor Não faz isso não E uma das coisas que a gente faz Faz hoje né Entrar aqui Pelo menos duas vezes por semana Antes que alguém chega até nós Falar Olha Tem lâmpada Tá queimada O elevador tá parado Então antes dele A gente vem aqui E hoje eu não venho mais acompanhado Eu venho sozinho Você não tem medo de vir De frequentar esse túnel aqui Não Não Você entra com um corpo Com um cadáver sozinho aqui Se fosse preciso Eu entraria Aliás Se a direção deixar Entendi Agora 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 Não vai ser ele deixado Olha Desde o ano de 1944 Muito corpo passou aqui Deve ter passado Uma cidade inteira passou aqui Deve ter passado Só que agora vocês vão ver Olha Olha Me perdoem Para a matéria De novo É que aqui vocês participam É Eu não vi Pede pra voltar a fita Aqui uma pessoa Eu vou te dizer o nome querido Já que você entrou no meu Twitter pra falar É a tal da Isabel Geraldo Volta a fita Aqui você pega Aqui Aqui de repente o pessoal Acho que é treta minha Cadê Tá aqui Aí ó Pera aí Assim Não Pera um pouquinho Deixa eu te ajudar Ela tá aqui ó Ela falou o seguinte Acabou de passar um vulto Negro atrás dele E bem na hora O Geraldo olhou pra trás E não viu Volta a fita Eu não vi Vocês viram isso? Hã? Eu não vi isso Não Fala sério Não Vem cá Olha Vem cá Aqui casou Nossa câmera que é melhor pra mim Se não Pode ser você Vem cá querido Você não precisa aqui Me dá o microfone aí Cadê o microfone? Tem que estar o micro de mão gente Eu já pedi pra vocês O programa é ao vivo Tudo pode acontecer Vem cá Vem cá querido Aqui perto de mim mesmo Você Aqui não tem invenção Você pode não acreditar Como eu também não acredito em muitas coisas Mas eu vou falar Já que ele viu Você chegou a ver o quê? Falando sério Eu vi Hã? Eu vi um cara passando atrás de vocês Mas lá no fundo do corredor Não sei se é o mesmo que a mocinha Tá falando Mas é VU? Em que parte da matéria? Não dá pra ver os pés É quase no início Já? O que que é? Já tá no ponto da fita Virgílio? Vem cá Vem cá comigo Vem cá comigo É isso? Aqui? É aqui? Vai Solta devagar Tá frisado? Então Mas tudo bem Não Mas Então volta Então volta Então volta Eu só me falo o ponto Pra falar pro telespectador Vem cá Vem cá Larga suas coisas aí Cadê? Vem cá Catarina Vai pra frente devagarinho Agora Não Eu acho que não Esse é o ponto? O que é que você fala? É mais pra frente Antes É antes? Antes É O que você Bem O meu diretor falou que é aqui Pera um pouquinho Cadê? É sombra gente Onde tem? Na parede De qual lado? Não É a minha sombra É a minha sombra Mas o que ele viu É o seguinte O que o Catarino viu É antes É na maca É isso? Na hora que ele largou Na hora que ele largou a maca Aí você chamou ele pra conversar Pra contar a segunda história Pra contar a segunda história Então volta gente Então volta Volta Vai rápido mesmo Não tem problema não Catarino Vem cá perto Pra você me falar Vai voltando Volta Volta É histórias Tem gente que vê Para aí Volta 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 Mais Vai falando aqui Volta Volta Aí É aqui? Atenção Olha lá no fundo Passando lá no fundo Atenção Então solta agora Falou que passa um vulto lá Pode ser uma pessoa Eu não observei Vai Solta pra mim Deixa eu ver Cadê? Me dá o áudio também gente Tem que ter Muita responsabilidade Porque se não quiser Aqui Dentro Se alguém de um espirro Com uma pessoa medrosa Se eu por exemplo Estou vindo com você Você é medrosa De um espirro Tá só nós dois Você vai levar um susto Do caramba É capaz de dar um rito Então é por isso Que a gente Olha durante Dá pra imaginar Nós estamos aqui Tchau Presta atenção Fica olhando É antes É antes Volta É, tem que estar falando Que viu Agora vai ter que mostrar Vai lá É antes Volta a fita antes Volta mais Vem cá Catarina Perto Microfone aqui falando Ele falou que chegou a ver Se você é em casa Viu isso Entra no r7.com Barra balancro geral Pra mim E vê isso aí pra mim Tudo da morte Vai lá Catarina Me fala se é aí Vamos tentar achar Esse vulto Que passou Atrás da gente Que segundo ele Ele viu Vamos lá Eu vi, eu vi Cadê? E eu transpirando Você vai ver O que tem no final do túnel Começa a contar O segundo caso Tá, nós vamos achar Esse ponto Se você viu Tá na fita Igual aquele vulto Não, não, não Vai pra frente Agora eu acho que é pra frente Vai Vai indo Ele vai largar a maca Ele vai largar a maca Quando ele largar a maca Espera um pouquinho Vai Vai procurando Eu acho que é mais um pouco Pra frente Mais um pouco Por favor, minha equipe Vamos ver se realmente Aparece essa sombra Atrás da gente Que o nosso O nosso auxiliar de estúdio Falou que viu É bem na curvinha ali Na hora que ele vai É bem na curva Ele tá falando, pessoal Vai lá Vai passando Eu vou achar isso aí Se tem, eu vou achar Eu vi Daqui a pouco O fim da reportagem Você vai ver o que tem Aí, para, 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 para Para Olha lá no fundo agora Olha no fundo, tá? É gente passando É, então Mas espera um pouquinho Não, realmente passa É uma pessoa É, sim Atrás do cara lá Atrás dele Olha lá, passa Olha lá Aqui, parou Parou, parou Para, para Aqui, ó Ó, me arrepiou Mas não é Gente Você quer que, olha Ninguém é obrigado A acreditar em nada aqui Mas foi É uma observação Que eu não tinha visto Não, não Para Não, só Mas é uma de frente Opa, espera um pouquinho Para, 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 para Para Não, realmente Aproxima a imagem Tem Ô, gente Tô falando sério Ah, eu não preciso Ó, sem zoeira Eu tenho o maior respeito Por você Não tô querendo provar nada Aproxima agora É um de frente Outro Oi Não, mas a questão Não é essa, diretor De quem só entra no túnel A questão que é a coisa Que eu mais achei estranha Rangerinho Por favor, aproxima essa imagem Para o telespectador Vê que nós não estamos Nós não estamos aqui Viajando a maionese A coisa mais estranha É que tem uma pessoa Indo E ao mesmo tempo De frente com ela Tem outra indo Mas é uma imagem Muito impressionante Quer ver só Nós vamos aproximar a imagem Vai lá Vai vendo Tá aproximando É o máximo que dá Poxa, que pena Mas a questão é o seguinte A questão é que tem Duas pessoas Uma de frente com a outra Olha lá E o cara O cara que tá Olha lá Para, para, para agora aqui Olha ele olhando pra câmera Tá de costa Que coisa estranha Ele tá de costa pro cara Eu tô te falando O cara tá de costa Pro cara que tá de frente E nós não tínhamos visto isso Da outra vez Muito estranho isso E ele olha Olha lá Tá vendo São duas pessoas Olha Olha que imagem estranha Um tá andando de pressa E um está andando de costa É muito estranho Tá andando de costa Claro A primeira pessoa parece ser realmente Alguém Um humano Fisicamente Agora Passa a fita pra mim Rapidamente Sem a Sem aí o small ocean Por favor Sem a câmera lenta Volta pra mim Aí volta Olha lá Quer ver Vamos voltar de novo Aqui Corta o efeito Tem coisas pra mim É só você indo É só você ver É só você indo Não vamos discutir isso aí Que a gente vai ficar Três horas Não vamos chegar Mas é um detalhe Obrigado pelo detalhe Que eu não vi Que é estranho Segundo o cara É Roda Olha Aquele dia que a gente foi levar o óbito Você não sabe o medo Que você me passou Eu trabalhei direitinho Eu falei pra ela Eu não forro a minha cama Com lençol branco Porque eu tenho medo de difunto Quer dizer Ela subiu comigo Foi até o final A gente entregou o corpo Voltou Nada aconteceu É aquele que eu sempre falo Pra fazer esse serviço Essa é a parte Talvez pior do serviço Pra gente fazer Tem que ter Muita responsabilidade Porque se não tiver Aqui dentro Se alguém de um espírito Com uma pessoa medrosa Se eu por exemplo Estou vindo com você Você é medrosinho De um espírito Está só nós dois Você vai levar um susto do caramba E é capaz de dar um rito Então é por isso que a gente Olha Durante Dá pra imaginar Nós estamos aqui Tião Nós estamos aqui Nesse túnel Que foi construído Em 1944 Agora vocês conseguem Imaginar Quantos corpos Passaram por aqui Quantas pessoas Morreram É realmente Muita gente A história de São Paulo Passa por esse túnel Só que quem está em cima Que rua que é aqui em cima O nome da rua mesmo Doutor Enéas Carvalho de Aguiar Rua Doutor Enéas Carvalho de Aguiar Quem passa Aqui em cima Aqui em cima Rua Doutor Enéas Não imagina Que aqui embaixo Dá uma olhada Aqui é o túnel Onde passam os mortos E muita história Durante todos esses anos Lenda Histórias que o povo conta É lenda Histórias que o povo conta E eu por exemplo Eu Ao longo de pelo menos 28 anos Dos 30 Que eu trabalho aqui dentro Eu faço esse trajeto Eu nunca ouvi Nunca vi Nada E nunca ouvi A não ser um cachorro Certa vez Ali no 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 respiro Que eu falei pra vocês Você que trabalha Com os mortos Você Acredita Em fantasma Aqui? Não Caramba Eu já passei aqui Não sei quantas vezes Quantas vezes Eu nunca Vi Nenhum Será que eles Têm medo de mim? Olha Eu não acredito Que você Não dá pra imaginar Que você Trabalha com tanta naturalidade Trabalho Trabalho Com muita naturalidade O que ele vai fazer ali É que pode assustar as pessoas Não vai assustar nós O que que foi? O que que foi? Ele tá com a mão no interruptor Não é? Ai gente Não faz isso Tá com a mão no interruptor Não faz isso não Não faz isso não Por favor Pelo amor de Deus Não faz isso E eu não me assolto Pra mim seria uma queda de energia É? Seria uma queda de energia Ah gente Não Olha é verdade O cara da produção Ia apagar a luz aqui Obrigado Obrigado Eu ia sair daqui Numa boa E ia fazer Acalmar vocês Mas é fácil Não faz isso não Cris Por favor Não faz isso não E uma das coisas Que a gente faz Faz hoje Entrar aqui Pelo menos Duas vezes por semana Antes que alguém Chega até nós Falar Olha Tem lâmpada Tá queimada O elevador Tá parado Então antes dele A gente vem aqui E hoje eu não venho mais acompanhado Eu venho sozinho Você não tem medo de vir De frequentar esse túnel aqui Não Não Você entra com o corpo Com o cadáver sozinho aqui Se fosse preciso Eu entraria Aliás Se a direção deixar Entendi Agora Agora Olha Desde o ano de 1944 Muito corpo passou aqui Deve ter passado Uma cidade inteira passou aqui Deve ter passado Só que agora vocês vão ver A tensão O corpo tá aqui Passou Fez todo aquele trajeto Continua Tião Você vai ver Aonde Aonde é que Que vai Dá uma olhada Dá uma olhada Olha só Veja Agora Veja só É dentro Deste elevador Que vocês estão vendo Aí Um instante só Tião Por exemplo Aí O corpo Chegou Chegou Numa etapa Essa é a primeira etapa Do transporte do cadáver Exatamente Aí o que que você faz Aí Você chegou aqui em cima O corpo já tá aqui Tá Tá E aí Agora pegar essa marca Com o corpo E vamos Pra segunda etapa Meu Deus Gente que loucura Dá uma olhada Lá no final Tem mais um elevador Dá uma olhada Dá uma olhada Dá uma olhada Lá no final Onde está a garagem aqui Que garagem A garagem subterrânea Como assim Não entendi Não tem uma garagem subterrânea Aqui embaixo da rua Tem Onde ela está Sei lá Eu Tá mais embaixo Aqui Olha o respiro dela Esse aqui É o nosso segundo auxílio Vem cá Olha aqui Não é onde a gente tá Não Esse ainda não é Vem cá Vem cá Vem cá Jure Dá uma olhada Olha aqui Esse Um dos espíritos Que sai pra rua É isso? Exatamente O outro ficou Ali embaixo Esse é um dos espíritos Que sai pra rua Essa aí é A parte de alimentação Que a gente tem Desse túnel aqui Dá uma olhada Aí o corpo Continua sendo aqui Daqui Pra frente E agora Dá uma olhada O corpo passa agora Pela segunda etapa Do túnel Veja só Vocês estão acompanhando Histórias de São Paulo O homem que trabalha com mortos Sua família não falou Olha pai Que profissão é essa? Vai pra outro lugar Não, nunca falaram nada Pelo contrário Eu hoje não tenho pai Eu só tenho mãe E eles têm um orgulho Ela tem um orgulho Muito grande Nesse serviço O senhor acha que um dia O senhor pode estar nessa maca? E por que não? Você não vai Pera um pouquinho Pera um pouquinho Pera um pouquinho O que que é? E por que não? Talvez não dessa Mas uma ou outra Com certeza A outra pergunta que você fez? E você Um dia não vai estar Numa maca dessa? Eu não Duvido O que que é? Vamos fazer uma aposta Que um dia Você vai estar Numa maca dessa? Eu vou estar onde? Numa maca dessa aqui Pode não ser essa Mas uma outra Praguento Anda bem Ah não Parou Aquila geladeira Não daqui eu não vou Mostra de longe E acabou a matéria Acabou Não parou Parou Parou? Pelo amor de Deus Lá que ficam os corpos? Não Mas que é assim Aquila geladeira Não Mas ali não fica a porta Não Mas tem geladeira lá Mas ali não fica a porta Então por que Pega lá pra mim E por que E E por que Que tem geladeira? É aquilo que eu falei Isso aqui já não é mais pra acontecer Mas tá bom Mas geladeira que não há Pois é E por que você tá mentindo pra mim? Não tenho que mentir Não tô mentindo É geladeira que guarda corpos Não, não é não E o que que é aquela geladeira? Guarda o que? Não sei Eu nunca Não, para Não, eu não vou Se vocês quiserem ir Eu não vou Não, eu não vou Pode voltar Meu Deus do livre guarda Não vou não E aí, você leva até onde? Volta pra mim aqui Volta um pouquinho Aí você deixa onde o corpo? Só fala Aí você passa aqui Passa aqui Leva pro elevador Lá no elevador E avisa o pessoal lá em cima Vai chegando no corpo Só vou mostrar Só o último elevador Vem cá, deixa a maca agora aí Mas eu vou ficar aqui Pega de longe, tá? Eu não vou entrar Aí é sala de necropse Não, não Aqui não tem necropse Aqui não Tá bom Vem cá, Tião Vem cá E o que que Só quero é isso Só me fala isso O que que é aquela geladeira? Aquela não é nossa Eu não sei o que entra ali Claro que é Eu só tenho o espaço Pra atravessar Eu só tenho o espaço Pra atravessar Tem o espaço pra atravessar Mas Aqui Eu só sei Quer ver? Tá, então é o seguinte Ó É Meu câmera Eu e o Sebastião É Eu Eu não vou E meu câmera vai com você E mostra lá Tá certo? É Gente do céu É caixão É caixão Onde é o elevador? Por favor Rapidinho pra gente Por favor Isso aqui Isso aqui é o elevador de óbito Ninguém entra aqui dentro A gente coloca o corpo aqui Aciona aqui Tá caliente lá pra mostrar lá? Olha isso Aciona o elevador Vai pra aquele telefone Liga aqui pra cima O pessoal tá retirando o corpo lá A gente espera Ele volta E esses caixões aqui atrás? Esse aí eu não sei o que Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vamos sair Vamos Bora, bora Bora Jesus Vamos lá Vamos encerrar, né? Tá bom, né? Encerrado E daí? Gostou, dono? Que alguém vai Seu Sebastião Gostar de um lugar desse Que profissão é essa? Eu acho que é uma profissão Como outra qualquer Transportador de... Só vale pegar a maca de novo Não, eu só vou encostar ela aqui Venho encostar Depois eu vou me retirar Porque tem que levar ela embora Tá Vem Mas já foi a época mesmo Que a gente fazia isso aqui Hoje eu não faço mais isso aqui Mas tem esse serviço ainda? Tenho E tenho que vir aqui Pelo menos duas vezes por semana Quando não vem eu Só um outro rapaz Depois de mim Que entra aqui Ele não está por aqui É Só nós dois que entram Quando não dá pra ele entrar Aí Venho eu entrar Pra ver se tá limpo Se meu elevador Tá funcionando bem É aquilo que eu já falei pra vocês, né? Pra não... É... Ninguém passar transtorno aqui dentro Se tiver que passar transtorno Passa Transtorno, por exemplo Com uma queda de energia Mas o pessoal já é preparado No caso de uma queda de energia O gerador demora um pouquinho Eles sabem como sair daqui Numa boa Numa boa O senhor olhou pra trás? Olhou pra trás Porque parece que tem gente A sua equipe lá atrás ainda, né? Ah, deixa pra lá Obrigado por ter me recebido Imagina, imagina, cara Foi um prazer Desculpa o nervosismo Imagina Desculpa o nervosismo Olha, ele tá transpirando É, todos nós aqui Hoje nós contamos a história Desse túnel O túnel de mais de 100 metros Que liga Hospital das Clínicas Até o Instituto Médico Legal O túnel considerado dos mortos Geraldo Luiz Para o Balanço Geral Prestem bastante atenção No que nós vamos debater agora com vocês Vocês são importantes demais pra mim Pra ficar inventando lorota O que nós vamos mostrar pra você agora Ao vivo 2h24 Todos nós aqui do estúdio E telespectadores Que estão no R7 Do meu Twitter Viram agora O que eu vou falar agora? O que eu vou falar agora? Entra no R7 .com Barra Balanco Geral Entra no meu Twitter Pra vocês Vocês falaram isso Nós tínhamos observado Aí o Ricardinho lá em cima Observador fala Geraldo Presta atenção nessa imagem Que vocês viram Vocês nos alertaram É uma coisa louca Que nós vamos falar Mas tem nexo E nós vamos provar isso aí agora Agora Meu Deus De arrepiar Presta atenção Ricardinho vai falando comigo Me coloca no plasma Por favor Vai fala comigo aqui também Me coloca no plasma aqui Coloca aqui Vamos lá as explicações Na tela por favor Fala Ricardinho comigo Vamos lá Essas duas pessoas Que vão aparecer Lá no fim Segura essa imagem Essas duas pessoas Que vão aparecer Lá no fundo Do túnel Elas não poderiam estar lá Sabe por que não? Porque não tem caminho Não tem porta Por onde eles estão passando lá Cadê o Ricardinho? Aquela explicação do Ricardinho Com o Ricardinho Cadê você meu filho No ponto? O Rogério Rogério Faz favor Fala comigo Rogério Olha lá Olha lá Pode falar Hã Onde ele está passando É uma torneira É uma parede Ok Nós vamos voltar no ar Pro pessoal constatar Que é uma parede Que não tem lugar Lá pra passar Não tem onde passar Então vamos voltando Agora devagarinho Pra você ver Que coisa louca Fica olhando só Quer ver? Aqui ó Vai voltando Vai voltar Ó Volta Vamos lá Que se for Nós temos que entender Ó Vai devagar Vai voltando devagar Olha que coisa estranha A qualquer instante O jogador viola Vai sair Na hora que ele estiver saindo O repórter chama E a gente balança ao vivo Vai Pode voltar mais É Ricardinho Olha só Que você vai ver Ó Ó Ó Vai pra frente Ó Presta atenção Telespectador A passagem Onde passam Essas duas pessoas Aí Não tem Não tem pra onde ir Quer ver só? Quer ver? Ó Olha lá Olha lá Olha lá É uma parede Olha lá no canto Pega lá no canto Ó o caninho lá Ó Lá no cantinho Olha quer ver? O Ricardinho vai colocar Nós estamos provando Pra você Que é fantasma Que tá aparecendo Cara Geraldo Que besteira Como você é idiota Assou? Então explica pra mim Olha lá no canto A torneira Aí Para a imagem agora Obrigado a toda Minha equipe Inacreditável Tô vendo que você Tá vendo É aparição de fantasma Cara Presta atenção Faz lá O círculo Na torneira Lá no fundo Telespectador Olha lá no fundo Olha lá Vai ver É uma parede Olha lá É parede Tem porta lá ou não? Tá vendo porta? É uma parede É um cano É uma parede Olha em cima lá Tá vendo? Muito bem Olha agora O que vai acontecer Aperta o play Quer ver? Muito bem Pode apertar Aí eu vou conversando Com ele Ele vai explicando E aparelho Tá lá Só corta o áudio Pra mim Isso Aí ele vai explicando Histórias Meu Deus do céu De arrepiar E isso foi visto hoje Né? O nosso auxiliar aqui É o Catarina Que viu Quer ver? Agora vai vendo Olha o que vai aparecer agora Olha lá A parede continua lá A parede continua Vejam agora Espíritos Fantasmas Atenção Que agora os dois Vão sair da parede Pá Saiu Pelo amor de Deus Ai que meu Deus do céu Olha lá Olha lá Cara Meu Deus do céu Ai Senhor do céu Ai meu Deus do céu Expliquem agora Pra mim aí Gente Explica Explica Aí Já é Com vocês Acreditar ou não No que vocês Acabaram de ver Tchau 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 Tchau